Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Levantamento aponta que mês de março teve o segundo maior índice de mortes desde 2003 no Maranhão. Resultado é reflexo da pandemia no Estado. Idosos de 64 e 63 anos recebem a vacina contra a Covid-19 na capital até a próxima quinta-feira. O novo decreto estende medidas restritivas em Caxias até domingo. E ainda, restaurantes populares passam a servir refeições também no jantar. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. Idosos de 64 anos começaram a receber hoje a vacina para combater a Covid-19 na capital. Nesta semana também está programada a vacinação para homens e mulheres de 63 anos. A campanha de vacinação contra a Covid-19 chegou a uma nova etapa, agora para idosos de 64 anos de idade. Chegou a tão esperada hora para seu Francisco. Todo mundo tem que fazer justamente para poder ficar todo mundo imunizado, né? Nesta segunda e terça, idosos de 64 anos. E na quarta e quinta, nos dias 14 e 15 de abril, será a vez de idosos de 63 anos. O prosseguimento da campanha depende da chegada de mais doses. A vacinação que acontece em dois sistemas de drive montados no espaço reserva e no campus da UFMA, que mais recentemente ainda conta com um centro de vacinação com capacidade para vacinar até 2.500 pessoas por dia. Além dele, a imunização segue no centro municipal de vacinação, no multicenter Sebrae, no Coafuma. Começamos esta semana mais um público, a gente aguarda o recebimento, inclusive, de mais doses. A gente tem ainda um saldo para que a gente possa dar início à semana, espera receber mais para que nós possamos dar continuidade e chamar novos públicos. A Prefeitura de São Luís ressalta ainda que a pessoa não é obrigada a tomar a segunda dose no local em que tomou a primeira dose de uma das vacinas autorizadas contra a Covid-19 pela Anvisa. Ou seja, a pessoa pode tomar a segunda dose em um ponto de vacinação diferente em que tomou a primeira dose da vacina. O importante é que a vacina tomada na primeira etapa seja a mesma da segunda. É preciso que as pessoas, mesmo imunizadas, permaneçam seguindo as medidas de prevenção ao coronavírus, como o uso de máscara ao sair de casa e manter o distanciamento social. O secretário confirmou ainda a importância da prevenção neste momento, pelo período de muita transição climática. É quando, tradicionalmente, aumentam os casos de síndromes gripais. O mês de abril, epidemiologicamente, é muito importante para a gente, porque é quando se tem, quando se inicia o período endêmico dessas doenças respiratórias. Então, os hospitais, geralmente os hospitais da criança, por exemplo, eles ficam lotados com gripe, com influenza, com H1N1, que também é risco de morte e tudo. Já no drive-thru, instalado no estacionamento do pátio North Shopping, em São José, de Ribamar, a vacinação é para idosos de 60 anos que moram em Ribamar ou em Passo do Lumiar. No local é necessário levar o comprovante de residência. O sentimento de quem conseguiu receber a primeira dose da vacina era um só. Estou muito satisfeito e espero a segunda dose, que vai ser breve. Sente mais seguro agora? Mais seguro. A gente tem que se prevenir cada vez mais e se sente mais seguro. A gente confia que vai dar tudo certo e é isso que a gente quer, que todo mundo se vacine, não tenha medo, porque é isso que está precisando. Até quem tinha receio já está ansiosa pela segunda dose. Tinha medo, mas agora perdi o medo. Tinha trauma de agulha, mas agora tudo certo. Com a mão ótima da enfermeira, não senti nada. Tem que tomar agora? Tem que tomar. Espera na segunda dose? Com certeza. E foi assim o dia de vacinação para o novo público, a partir dos 60 anos, no sistema drive-thru, nesse shopping na estrada de Ribamar, que atende a moradores de São José de Ribamar e Passo do Lumiar. Esse aqui foi o primeiro posto implantado pelo governo do estado, justamente para apoiar os municípios no processo de vacinação. No dia 29 de março até agora, foram mais de 5 mil atendimentos. Todos já estariam lançados, inclusive, no sistema do Ministério da Saúde. Tem auxiliado os municípios de maneira prática e objetiva, oferecendo equipamentos, recursos humanos, a logística necessária para que essa pouca vacina que chegou do governo federal e que está disponível na nossa rede, ela seja efetivada e chegue no braço do cidadão maranhense o mais rápido possível. A intenção é de que o processo possa ser ampliado, o que depende do envio de novos lotes de imunizantes por parte do governo federal. O pouco de vacina que temos, nós queremos que ela seja aplicada de maneira célebre e rápida para que a gente, além de se posicionar a nível nacional no patamar melhor de aplicação, a gente objetivamente possa proteger a nossa população. Já em Imperatriz, a campanha de vacinação contra a Covid-19, com a aplicação da primeira dose, que foi retomada ontem com os idosos de 68 anos, já está suspensa mais uma vez. Hoje pela manhã começou a imunização de idosos com 67 anos, mas por volta das duas horas da tarde, as doses acabaram. A imunização nesta terça-feira segue apenas para quem vai receber a segunda dose da vacina. E a vacina contra a gripe influenza H1N1 começou hoje em todo o estado. A vacinação contra a gripe teve início nesta segunda-feira em mais de 60 pontos administrados pela Prefeitura de São Luís. Mais de 39 mil doses já foram disponibilizadas para imunização dos públicos-alvos. Nesta segunda-feira, a vacinação contra a H1N1 está destinada a crianças de seis meses a menores de um ano de idade. Na terça e quarta, crianças de um ano. Na quinta e sexta, crianças de dois anos. No sábado e domingo, crianças de três anos de idade. Já na segunda e terça da próxima semana, vacinação para crianças de quatro anos de idade. E na quarta e quinta, nos dias 22 e 23 de abril, a imunização contra a influenza será para crianças com cinco anos de idade. A estimativa de vacinação deste público de crianças de seis meses a menores de seis anos é de 84 mil pessoas. Profissionais da saúde devem chegar a 55 mil vacinados. Gestantes 12 mil e puérperas, a estimativa é que sejam 2 mil vacinadas. É necessário respeitar intervalos de tempo de pelo menos 14 dias de uma vacina para outra. E você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, deixe aí o seu comentário, interaja com a gente. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. E daqui a pouco, novo decreto estende medidas restritivas em Caxias até domingo. E ainda, levantamento aponta que mês de março teve o segundo maior índice de mortes desde 2003, no Maranhão. Resultado é reflexo da pandemia no Estado. Um corpo foi encontrado no fim da tarde de hoje, próximo à ponte do Ipaze, em São Luís. O repórter Hugo Viegas está ao vivo e tem as informações. Boa noite, Hugo. Boa noite para você também, boa noite para todo mundo que está acompanhando. Falando exatamente isso, essa informação foi confirmada para a nossa produção pelo IML. O corpo foi visto no fim da tarde, aqui nas proximidades, na região da ponte do Ipaze, onde nós estamos agora. As equipes do IML e também do Corpo de Bombeiros foram acionadas. E aí, como esse corpo estava boiando, já em estado de decomposição, foi parar, foi localizado, só foi localizado numa comunidade aqui da região também, na comunidade Santa Júlia, pelas equipes do IML e também do Corpo de Bombeiros. Como eu disse, já em estado de decomposição, agora será investigada, claro, a causa dessa morte e também a identidade dessa pessoa. São as informações que nós temos, por enquanto, sobre esse caso. Eu volto com você. Obrigado, Hugo. Vamos acompanhar agora os números da pandemia aqui no estado. Os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde. Acompanhe comigo na tela. Totais de casos, 250.868. Novos casos, 1.435. Casos ativos, 17.455. Recuperados, 226.812. Óbitos totais no Maranhão, 6.601. Óbitos em 24 horas, no Maranhão, 44. Um levantamento realizado pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Maranhão apontou que, no mês de março, o estado teve o segundo maior índice de mortes desde 2003. Essa taxa só foi menor que em maio do ano passado. Números que explicam a alta letalidade da pandemia aqui no Maranhão. No mês de março, o número de registros de óbitos é quase metade do número de registros de nascimentos no Maranhão. Desde 2003, quando este levantamento começou a ser feito. Esta é a segunda menor diferença entre quem nasceu e quem morreu no estado. Para se ter uma ideia, março só perde para maio do ano passado. Reflexo direto do aumento do índice de mortalidade desde a chegada da pandemia. Uma série histórica do registro civil, iniciada em 2003, registrou dados inesperados. A diferença entre nascimentos e mortes ficou um pouco acima de 3.800 casos. Os dados estão no portal da transparência do registro civil. Base de dados abastecida em tempo real pelos atos de nascimentos, casamentos e óbitos praticados pelos cartórios de registro civil do país. Administrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Esses números realmente são muito impactantes. Essa aproximação do número de nascimentos e óbitos demonstra, em primeiro lugar, o grande aumento de óbitos que nós tivemos no nosso estado no meio de março. E também demonstra uma diminuição muito forte no número de nascimentos nesse período. A diferença só não foi maior porque a pandemia não barrou o sonho de muitos. Foi o caso de Joyce e o Anderson. A gravidez do primeiro filho iniciou em junho de 2020, quatro meses após a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Maranhão. Miguel Magalhães nasceu em fevereiro. E apesar dos temores e incertezas sobre a Covid-19, a família segue feliz e realizada. A gente realizou o nosso tão sonhado, sonho de sermos pais, em meio ao cenário caótico. Trabalhei meus nove meses com bastante medo, por ser mãe de primeira viagem. Mas graças a Deus deu tudo bem, deu tudo certo e a gente vai passar isso juntos. O IBGE confirma que nas últimas décadas o comportamento era de crescimento de estabilidade entre nascimentos e mortes. As próximas pesquisas trarão uma realidade mais acentuada destes números. No ano passado, o IBGE divulgou muitas estatísticas específicas da pandemia, como a PNAD-COVID, que foi até criada. Mas nessa parte de registro civil, muito provavelmente vai se manter o calendário de divulgação. Por quê? Porque essas estatísticas, elas se desdobram em outros estudos que são de longo prazo. A partir de hoje, os restaurantes populares do Estado, além do almoço, vão oferecer jantar pelo valor de R$ 1,00. Vale ressaltar que as refeições estão sendo oferecidas em embalagens descartáveis, estando vedado o consumo nos refeitórios. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, emitiu novo decreto, estendendo as atuais medidas restritivas no município até o dia 18, próximo domingo. O novo documento mantém algumas medidas restritivas editadas em decreto anterior. Aulas presenciais na rede pública, reuniões e eventos públicos e privados continuam suspensos no período de 12 a 18 de abril. Na rede privada, são permitidas aulas presenciais na educação infantil e fundamental até o terceiro ano, bem como cursos pré-vestibulares, mas com apenas 50% de ocupação. O funcionamento das atividades e serviços não essenciais nesse período devem ser de 5 às 22 horas. Já os serviços essenciais não ficam sujeitos a essas restrições. O mercado central e os supermercados devem permitir a entrada de apenas uma pessoa da família e limitação de 50% no número de carrinhos disponíveis. Bares continuam funcionando apenas nas modalidades delivery e drive-thru. Restaurantes, lanchonetes e similares só poderão permitir lotação de no máximo 50%. Igrejas também. O comércio logista funciona em horário normal, mas deve obedecer às normas de distanciamento e sanitárias. O novo decreto tem como base o último relatório do Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19 de Caxias. O documento aponta que a taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 73% e os de retaguarda em 70%. A intenção com as medidas mais restritivas é conter o número de internações, bem como o número de mortes que tem aumentado nos últimos meses. São medidas importantes, mas a população precisa colaborar. Do contrário, o caos vai crescer ainda mais. Fica aí o alerta à população de Caxias para que acate as medidas desse decreto municipal. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco, o Conselho Regional de Medicina Veterinária recomenda a suspensão das cirurgias eletivas em clínicas veterinárias. E agora a gente faz um giro de notícias pelo Estado. E aqui, Imperatriz, a Prefeitura começou a vacinação dos idosos de 67 anos ou mais contra a Covid-19. A imunização foi retomada nesse domingo em dois pontos de vacinação pelo sistema Drive-Thru. Um no bairro Bacuri e o outro aqui no Maranhão Novo. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado, cerca de 900 idosos já receberam a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. Um novo site criado por um grupo de trabalho voluntário estima com base na disponibilidade de vacinas, idade e Estado quando você será vacinado. Uma pessoa de 64 anos que mora aqui no Maranhão, por exemplo, poderá ser vacinada contra a Covid-19 em 14 dias. A Secretaria da Receita Federal informou que estendeu o prazo final de entrega da Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas deste ano, referente ao ano de 2020 do dia 30 de abril para o dia 31 de maio. De acordo com a Receita Federal, também foram prorrogadas para o dia 31 de maio os prazos de entrega da Declaração Final de Espólio e da Declaração de Saída Definitiva do País, assim como o vencimento do pagamento do imposto relativo às declarações. Segundo o órgão, a extensão dos prazos de entrega aconteceu para suavizar as dificuldades impostas pela pandemia do coronavírus. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão recomendou que as cirurgias veterinárias sejam paralisadas aqui no Estado devido à falta de insumos nos hospitais. Por enquanto, as clínicas seguem realizando as cirurgias normalmente. O adiamento das cirurgias eletivas foi a recomendação dada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária para reduzir o uso de insumos necessários para tratamento humano durante a pandemia no Brasil. A medida foi indicada em março do ano passado, orientando a manutenção apenas dos atendimentos de urgência e emergência nas clínicas veterinárias do país. No Maranhão, apesar da recomendação federal, as cirurgias eletivas foram mantidas. Nesta clínica, por exemplo, são operados cerca de 40 animais por mês. Na verdade, desde o início da pandemia, nós continuamos atendendo 24 horas, porque foi uma coisa que foi permitida. Então, todos nós, clínicos veterinários, continuamos atendendo. Com a segunda onda da doença mais intensa que a primeira, o Conselho Regional alerta agora para a necessidade da medida no Maranhão. Os anestésicos, que são usados, por exemplo, os anestésicos sedativos, utilizados para sedar o paciente antes de entubar. Então, eles também são utilizados nas cirurgias veterinárias. O próprio oxigênio é utilizado na cirurgia veterinária e são produtos que estão escassos no país, no momento. Antes de encerrar, uma última informação. A CBF divulgou agora há pouco a tabela das quartas de final da Copa do Nordeste. O Sampaio Corrêa enfrenta, no domingo, em Fortaleza, o Ceará, às 4 horas da tarde, no estádio Castelão. Um dia antes, no sábado, a TV Difusora transmite ao vivo Fortaleza e CSA. A partida também está marcada para as 4 horas da tarde. Vale destacar que, pelo regulamento, o jogo é de mata-mata. O vencedor está classificado para as quartas de final da competição. Em caso de empate, a decisão é nos pênaltis. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. Vai lá também nas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. O Jornal da Difusora fica por aqui, com imagens ao vivo da vida Daniel de Latouche em São Luís. Obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. O Jornal da Difusora